Liberdade poética, culturíquo, denso de alegria, ferramo, carnal, terra, bebeza, sem amarras ou brilhões, muito frágil diante da tua verdade. Poética metrificada, magnética transcendente, comendo em espaços, olhando, pecadora, em, entregue, temente, alma nas estrelas, coros angelicais e ominos, em mágico tapete mental, os sonhos, da imaginação de reserva, e o vinho ao fim, que sagra aliança, de mentes, a fãs, na dádiva do entregar-se, e o vinho ao fim, com sacardeagem e métodos, e as legras de um fãs, e o vinho virtual, movimento constante de vidas, lembrança, simbologia do ar, poesias trocas, promessas e júneis são escritas, o látego do tempo é invagável, a fúria do mar indescritível, sentimentos, emoções, amor, que mera vida mais linda, amor, imortalizo meu amor espiritual por ti, navegador de sonhos, da erla dos sonhos, o coração uma arena, eu, gatiadora de mim.